Olá, eu sou o professor Geovane Lima, vamos para a aula 11 do pré-ENEM sobre ondas. O que é uma onda, né pessoal? Vamos lá. Uma onda é um pulso que se propaga de um ponto a outro, transportando energia sem transportar matéria. Observe aqui nessa animação, né, que eu tenho uma onda sendo formada numa corda, por exemplo, né. Os pontos sobem e descem, tá, os pontos sobem e descem. Essa característica de subir e descer faz com que a onda simplesmente transporte apenas energia, seja uma onda energética e não transporte matéria, tá. Classificação das ondas, né. Então, temos ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, por exemplo, uma onda numa corda, uma onda numa mola, tá. O próprio som, né, que é uma onda sonora, ele necessita do ar para se propagar, então é onda mecânica. E as eletromagnéticas, né, que são ondas que não necessitam de meio para se propagar. Elas se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais, porque elas são formadas por vibrações de campos elétricos e magnéticos, tá. Então, aqui tem a representação de uma onda eletromagnética e aqui a representação de uma onda mecânica, tá. As ondas também, elas podem ter uma direção de propagação unidimensional, só em uma direção, né, como em cordas ou em molas. Bidimensionais, ocorrem em duas dimensões, como aquelas na superfície de um lago. Ou tridimensionais, que são aquelas que se propagam em todas as dimensões, né, como a luz e o som. Bom, as ondas também, elas podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração, tá. Então, elas podem ser transversais, tá, e podem ser longitudinais. O que que são as ondas transversais, né? As vibrações, elas ocorrem perpendiculares à propagação da onda. Então, observe aqui, ó, a onda está se propagando no eixo X para a direita, na horizontal, né, mais as vibrações está para cima e para baixo. Então, isso é uma onda transversal, tá. As ondas eletromagnéticas, como a luz, né, elas são ondas transversais, tá. Somente essas ondas transversais, isso é uma coisa importante, podem ser polarizadas. O que que é polarizar? É colocar a onda só em uma direção, tá. Por exemplo, você tem aqui uma onda eletromagnética, né, ela tem campos elétricos e magnéticos em todas as direções. Quando passa por um polarizador, ela fica apenas em uma direção, tá. Nesse caso aqui, uma direção vertical. Isso é polarizar uma onda, tá. E somente as transversais podem ser polarizadas. Ondas longitudinais, né, as vibrações, elas têm a mesma direção da propagação. Como as ondas sonoras, né. Então, aqui, ó, nessa animação mostra que cada vibração dessa aqui, ó, tá se propagando, tá. E a direção delas, né, a direção da vibração tem a mesma da direção da propagação da onda. Então, ondas emolas, as ondas sonoras, são longitudinais. As propriedades das ondas, tá. Então, as ondas, elas têm um período. O que que é o período? É o tempo gasto pra formar, né, uma onda completa, medida em segundos. A frequência, número de oscilações por unidade de tempo, né, unidade hertz. O que que é importante aqui é a gente saber uma relação entre o período e a frequência, tá. Assim, o período e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Tá aqui a relação, ó. Por quê? Porque quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior o número de oscilações, menor é o tempo pra formar cada uma delas, tá. Então, a frequência é inversamente proporcional ao período, eles estão relacionados por essa equaçãozinha aqui, ó, tá. Veja que eu posso passar o período pra cá, pro lado esquerdo, e a frequência pra cá, pro lado direito. Então, eu posso ter que o período também é um sobre frequência, continua inversamente proporcional. Toda onda tem uma velocidade de propagação, tá, que se relaciona ou com a frequência ou com o período. E pra isso, pessoal, a gente precisa ter a ideia de comprimento de onda, né. O que que é o comprimento de onda? Tá aqui, ó. O comprimento de onda são dois pontos iguais, tá, na onda. Aqui, o período, ele é um conceito que a gente determina considerando o comprimento de onda, né. Por exemplo, o que que é o período? É o tempo gasto também pra formar um comprimento de onda. Um comprimento de onda é uma onda completa, tá. Como é que a gente determina a velocidade, né. Lá da mecânica, você sabe que velocidade é o quê? Deslocamento pelo tempo. Só que no caso das ondas, o comprimento, qual é o deslocamento? É o próprio comprimento de onda. E qual é o tempo gasto? É o período. Então, basta substituir. No lugar do deslocamento, eu coloco o comprimento de onda. E no lugar do ΔT, eu coloco o período T. Então, essa é a velocidade, ó. Em função de quê? Em função do período. Só que eu sei que o período é 1 sobre F, né, como eu comentei anteriormente. Então, no lugar do período, eu posso colocar o inverso da frequência. Tá aqui, ó. O inverso da frequência. Isso aqui é uma divisão de fração, né. Então, você conserva a primeira e inverte a segunda. Conserva a primeira, que é o λ, né, o comprimento de onda, vezes o inverso da segunda. Frequência sobre 1. E aí, você pode ter a velocidade em função da frequência. Então, ela vai ser dada pelo comprimento de onda multiplicado pela frequência. Lembrando que isso é a velocidade em metros por segundo. Vamos fazer aqui algumas questões para treinar sobre isso, tá. Como é que o Enem gosta de cobrar conteúdo de ondas? Primeiro, eles gostam muito de cobrar sobre questões conceituais, mas também envolvendo-os essa equação aqui, ó, de velocidade, tá. Que é conhecida como a equação fundamental da ondulatória. Ela serve para todos os tipos de ondas, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. E ela se relaciona com o período dessa forma, tá, e com a frequência dessa forma. Então, dependendo do enunciado da questão, se ele der o período, você usa essa expressão. Se ele der a frequência, você usa essa expressão. Então, lembrando que o comprimento de onda, né, é a distância entre dois pontos idênticos da onda. Então, é uma onda, uma oscilação completa, o comprimento de onda, tá. Então, vamos lá. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativos, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Eu trouxe essa questão aqui para a gente discutir cada um desses fenômenos aqui, ó, tá. A refração, né, e a reflexão a gente discutiu lá na óptica, tá. Mas existem outros fenômenos que ocorrem com a luz, tá, ou com as ondas. Então, a gente vai discutir cada um deles, tá, e resolver a nossa questão. A difração, né, como a gente viu, Ela, é, você tem a luz, ou qualquer onda, tá, ela atravessa um orifício e se espalha, tá. Então, a difração é o quê? É a capacidade das ondas de desviar ou de contornar obstáculos. Ou então, ela entra em orifícios e aí ela espalha. Isso é difração. É por isso que se você tiver uma pessoa atrás de um muro e você falar, essa pessoa vai lhe ouvir. Por quê? Porque o som, que é uma onda mecânica, sofre difração. Ele contorna aquele muro, tá. Isso é difração. Reflexão nós estudamos, né, na aula anterior. Então, a onda, ela volta a se propagar no meio de origem. Refração, né, é a mudança de velocidade com a mudança de meio de propagação da onda. E a interferência, que eu quero discutir com vocês aqui, ó, que é um conceito que está relacionado com a interferência de uma onda com a outra, tá. Pra isso, você tem que ter duas ondas que estejam se propagando no mesmo, na mesma direção, tá, só que com sentidos contrários e fases opostas. Que está representado aqui, ó. Por exemplo, tem essa onda aqui, ok, e tem essa onda de baixo aqui também, ó. Como uma está pra cima, né, a fase dela está pra cima e a outra está pra baixo, o que é que vai acontecer? Elas vão se cancelar. A onda resultante fica nada. Isso é interferência. E o efeito dopla, que está na questão E, aliás, na opção E, o que é o efeito dopla? Que também já foi muito cobrado, tá, no Enem. É a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre a fonte e o observador. Observe aqui, por exemplo, essa ambulância, né, você já deve ter percebido no seu dia a dia. Quando vem um carro na sua direção, você percebe que o som vai ficando mais agudo, né, e quando ele passa, parece que o som fica meio atrasado, né, fica mais grave o som. Isso é o efeito dopla. Quando ele vai se aproximando aqui desse observador, os comprimentos de onda vão ficando pequenininhos, ó. Uma onda vai ficando sempre mais próxima da outra. Então, significa que a frequência está aumentando. Aí o som fica mais agudo. Aqui, nessa outra observadora, né, o comprimento de onda, ó, entre as ondas, ele vai aumentando, né, vai ficando maior. Então, a frequência aqui vai baixando. Por quê, pessoal? Se eu tenho essa frequência aumentando e o comprimento de onda diminuindo, esse som vai ficar mais agudo e esse som aqui vai ficar mais grave. Lembrando que essas ondas são emitidas pela ambulância e elas têm a mesma velocidade, tá? Então, para ter a mesma velocidade, alguma coisa tem que mudar, né? Nesse caso, muda a frequência e o comprimento de onda. Então, para resolver nossa questão em si, né, a gente precisaria de um fenômeno que ocorresse o quê? Uma diminuição dos ruídos. Então, para isso, eu tenho que ter uma interferência entre as duas ondas. Seria a letra D. Fica bem fácil, né, quando você sabe cada um desses conceitos. Outra questão, que é uma questão de cálculo, tá? Lembrando que esse é o segundo assunto mais cobrado do Enem. O primeiro é mecânico, o segundo é ondas. Então, estude sobre isso, que com certeza vai vir questões. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta, ou seja, essa onda volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? E aqui ele dá algumas opções. Beleza, vamos lá. O eco, pessoal, quando você emite uma onda, essa onda bate no objeto e ela retorna. Esse é o eco, né? Então tem uma onda incidente, uma onda refletida. Essa onda refletida é o eco. No caso do ser humano, ele diz o quê? Que o tempo gasto para isso, para ela perceber o eco, é de 0,1 segundos. Esse tempo aqui é o tempo de ida e de volta da onda. Esse raciocínio é importante para a gente resolver a questão. Por quê? Como ele quer a distância entre uma pessoa e um anteparo refletor, essa distância vai ser o próprio comprimento de onda. Então, a velocidade do som no ar eu tenho, 350 metros por segundo. O tempo de percepção, que é o período, 0,1 segundos. Então a gente poderia fazer os cálculos aqui. Tem a expressão que relaciona as grandezas, a velocidade é a do som e o período. Está aqui essa expressão. Então, como o tempo, que é o período, é 0,1 segundos, seria o tempo de ida e de volta. Então eu teria que dividir por 2 aqui, pessoal. Vê que está dividido por 2. E a velocidade, 340 metros por segundo. Então eu conseguiria descobrir a distância entre uma pessoa e um anteparo, que seria de 17 metros. letra A. É uma questão que exige muita interpretação nessa questão, mas que você conseguiria resolver se você tivesse esse raciocínio. Então, para mais exercícios sobre isso, entre na plataforma, reveja as aulas da plataforma Eduque e bons estudos. e bons estudos.